Eduardo, você pega o microfone, você entra um pouco nisso, né? De gente que tem ideias maravilhosas, mas não tem a outra cadeia produtiva para que algo se realize. É, hoje uma palavra, pegando o gancho aqui das minissociais, muito forte é comunidade, né? Aqui no nosso ambiente a gente poderia chamar de corpo. Entender isso é fundamental para o próximo passo, que é um pouco do que você falou. Então, a partir de hoje, fazendo um merchan aqui, cinemapro.space, não é .com e não .br, é o lugar onde a gente vai fazer cinema profissional. Então, a minha fala é para a comunidade, para quem deseja, sonhou, trabalhar com cinema, ser ator, diretor, roteirista, este é a comunidade, este é um ambiente para a gente trabalhar com a cosmovisão calibrada, com essa visão de servir o reino, o senhor, levar o evangelho, mas primeiro planilhar, primeiro entender. Antes de fundar o Cinema Pro, eu fui dois anos fazer o MBA de cinema na Los Angeles Institute Film, para poder saber como a gente faz a coisa. Então, o olhar da comunidade, se inscreva, se conecte lá. Eu atendo todas as pessoas que chegam até lá, justamente para juntar todo mundo e fazer algo relevante. Juntos somos mais fortes.